Muito bom dia a todos Bem vindos a mais um vídeo do meu canal Como prometido é devido Hoje Vou publicar o vídeo Sobre o vlog Vocês perguntam O Gil responde Vamos deixar-nos de rodejo E vamos logo a primeira pergunta Que é de Leonor Sobreiro De onde surgiu esta paixão Pela história do nosso país? Desde já muito boa tarde Leonor A paixão pela história do nosso país Surgiu Em livros de história Que o meu avô lá tinha em casa dele É que o meu avô gosta muito de história E conseguiu baixar essa paixão Pela história Digamos assim E através dos livros de história Que eu lia lá na casa do meu avô Comecei A sentir o bicho da história Digamos assim Obrigado pela pergunta Leonor Vamos agora a segunda pergunta Filipe Estorninho Há 25 de Abril nos outros países? Filipe Essa pergunta é muito óbvia Mas vou responder-te Claro que eu Há 25 de Abril nos outros países Filipe Não fazia sentido Passarem do dia 24 Para o 26 Não fazia sentido Nos outros países Só não houve o acontecimento Em Portugal Que foi a revolução dos escravos Obrigado pela pergunta Estorninho Vamos agora à pergunta Do José Bancalei Portugal estaria melhor Se não tivesse rejeitado O projeto Do Cristóvão Colombo Mesmo sabendo O rei de Portugal Que havia terra na rota Que Colombo indicava E que sabia ser o caminho Para a Índia Seria contornar a África Obrigado pela pergunta José Bancalei Bastante inteligente Por sinal Eu acho que Portugal Estaria melhor De qualquer maneira Porque nós Sempre acabámos Por descobrir a Índia Só que não foi através Do Jogos Colombo Foi através do Astagama E Jogos Colombo Não foi diretamente à Índia Como devem saber Foi parar Há umas dias Da América do Sul Portanto Acho que estaríamos Na mesma situação Nós escolhemos A Índia Trouxemos lá As especiarias Com muitas riquezas De ouro De ouro E das mais variadas coisas Agora na minha opinião Portugal Estaria sempre melhor Mas há uma opinião Que eu acho Portugal Esteve muito À sombra da bananeira Digamos assim Porque não produzia No seu próprio país Esperava assim Pelas riquezas Vindas de fora E assim A produção Do nosso país Não existia E acho Que foi muito mal Para Portugal Ter feito isso Na minha opinião José O José Bancaleiro Que Desculpem mais Deu-me uma branca Que fez muito Portugal Evitou o derramamento de sangue Na revolução de 25 de novembro Tinha mais consideração Pelo povo E uma coisa muito importante Não ficou com as prendas de Estado Para ele Ofereceu as prendas Ao museu Da presidência Da república Isso é uma coisa Que eu prezo muito As prendas Não ficaram em guarda dele Mas entregar À nação As prendas Que ele ofereceu Da ditas de Estado Isso para mim É um grande valor Portanto José O melhor vendedor português Para mim Foi o general ramalianos E obrigado Pelas tuas perguntas Foram perguntas Muito certas Vamos agora À pergunta Do Diogo Lucindo Gostas do estorninho Oh Diogo Que pergunta Mais disparatada Para um vlog Deste canal Que era Sou Portugal Mas vou responder-te O Felipe É um rapaz Muito Brincalhão Simpático E é muito Fiz Portanto E eu gosto Muito dos tormentos E obrigado Pela tua pergunta Vamos agora À pergunta De Fernando Ricardo Por que é que A Terra gira À volta do Sol E não Ao contrário Olá Fernando Bom dia Não vou responder-te a essa pergunta Porque Essa pergunta da Terra É muito difícil para mim E eu não percebo lá muito da área de essências Portanto não leves a mal Mas não vou responder-te a essa pergunta Podes sempre ver na internet Que deve estar a falar Se eu ouço O Fernando tem aqui mais uma segunda pergunta O que é que originou o 25 de Abril? Essa é a pergunta que toda a gente sabe Mas nunca é demais relembrar O 25 de Abril O 25 de Abril Originou a liberdade de expressão A liberdade de pensamento A liberdade de associação Originou um desenvolvimento em Portugal Com a entrada em 1986 de Portugal À comunidade económica europeia CEE Foi isso globalmente Que o 25 de Abril Originou Muito obrigado pela pergunta Fernando Vamos já para agora a pergunta De Guilherme Fonseca Podias me explicar A segunda guerra mundial Olá Guilherme Bom dia Eu acho que explicar-te A segunda guerra mundial Neste vídeo É muito É muito puxado Mas se quiseres Eu posso fazer um vídeo Sobre a segunda guerra mundial E explicar-te Tintim por Tintim Tudo sobre a segunda guerra mundial Basta pôres aí nos comentários Se queres ou não Ou então se não responderes Posso fazer o vídeo a mesma Para mim é muito diferente Está bem Guilherme Um abraço E obrigado pela tua curiosidade André Pinheiro Qual é o teu rei preferido? Oh André O meu rei preferido Foi o rei Dom Carlos Porque tem uma história de vida Muito curiosa Na minha opinião Porque O reinado dele Marcou o final da monarquia em Portugal E o final da monarquia em Portugal É um tema Que nos suscita Muito interesse Porque foi uma época De grande crise no país Descontentamento Contra a família real E etc E ele acabou como acabou Assinado no terceiro passo É por isso Que isto é o meu rei preferido Porque tem uma história Muito curiosa E muito trágica Digamos assim Obrigado pela pergunta André Bruno Ceia Qual a tua lenda de Portugal preferida? Oh Bruno Olá Bruno Bom dia A minha lenda de Portugal preferida É a lenda da Maia Originária da cidade de Porto Alegre Porque é uma lenda que se passou Cá na cidade de Porto Alegre E eu gosto muito De saber histórias Da minha cidade de Natal Se quiseres eu posso te Posso fazer um vídeo E explicar a lenda Para explicar às pessoas em geral Está bem Bruno? Um abraço Bruno Diogo Maurício Qual o teu filme preferido? Bom dia Diogo O meu filme preferido É A Jacinta Que deu na TV Por ocasião Dos centenários de aparições De fato Porque é um filme forte Que retrata a vida Dos pastorinhos Durante as aparições E o tema das aparições de falar Tinha um tema Que me interessa muito Obrigado pela Pela pergunta Diogo Catarina Conceição Qual é o teu programa preferido? Olá Catarina Bom dia Eu não vejo muita televisão Mas há uma série Que eu gosto muito Que é o Inspector Max Que agora há a nova temporada Gosto muito É muito fixe Obrigado pela pergunta Catarina Bem pessoal Chegamos ao fim De mais um vlog Vocês perguntam O Gil responde Se quiserem mais vlogs destes Deixem o comentário Aí nos comentários Está bem pessoal? Ah já agora Visitem o meu vlog Que se chama Portugal Turístico e Internacional Esse vlog Trata de assuntos Sobre o nosso país O link Basta na inscrição Vá pessoal Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau